Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossa, tô com a voz péssima, mas eu tinha que vir aqui liberar esse vídeo pra vocês, que tá gravado já faz um tempinho, porém, por conta da correria e eu ter passado mal esses dias, eu e as crianças, então foi bem difícil liberar esse vídeo, tá bom? Estou vindo aqui, gente, é o fundo que eu tô usando, já é 5 horas da tarde, 5 e meia já. Estou vindo dizer pra vocês que o vídeo é muito simples, o vídeo foi baseado, eu sei que aqui no canal já tem outras pessoas, aqui no YouTube já tem outras pessoas que gravaram esse mesmo tema, porém, pra não copiar ninguém, que isso é uma coisa que eu não consigo, não vou dizer que eu nunca vou copiar, mas pra não ficar muito parecido com as receitas de outras pessoas, eu resolvi fazer a mesma coisa do meu bolo no pote de ovo maltinho. Se você for ver, a receita é a mesma, eu só troquei o ovo maltinho pelo nescau, tá bom? E outra coisa também muito esperta, muito, muito esperta, é que a Liz chegou aqui me dando susto, o bum! A outra coisa muito importante também, essa vinda minha aqui, botando a cara que é às vezes feia, com touca, sem touca, enfim, é pra pedir pra vocês deixarem o like, então é importante deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E a Liz tá fugindo aqui, então corra lá, vê o vídeo, vai no Instagram, siga lá tudo, e eu volto em breve, tá bom? Boas vendas, boa sorte, sucesso pra você hoje e sempre. Ai gente, desculpa, lembrando, a partir de hoje, aqui na tela do YouTube, do começo ao fim do meu vídeo, vai ter o meu endereço do meu Instagram, porque tem muitas páginas pegando os meus vídeos, tirando a parte onde eu falo sobre o meu canal, cortando e usando só a parte que interessa a eles. Então tem muita gente aprendendo por fora daqui, sem conhecer o meu trabalho, o que eu não acho legal, eu acho que se a ideia é essa, né, que vá lá e fale que foi aqui no canal que aprendeu, que manda vir visitar o nosso canal, porque, poxa, o nosso canal precisa crescer também, entendeu? Com o crescimento do nosso canal vai vir mais trabalho pra vocês, vai vir mais receitinhas pra vocês, e eu prometo que eu não mostro pra vocês nem o começo do que eu quero mostrar, eu quero fazer todo mundo ganhar dinheiro, até quem nunca fez nada, tá bom? E deixa eu correr porque a filha fugiu, vocês querem ver o que eu tô falando na verdade? Vamos lá. É isso aqui, ó, 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 gente, é isso, gente, é isso. Então vamos ao vídeo, vamos entrar? Olá, meus amores! Então, voltamos com a nossa bancada. Se a minha voz não estiver tão boa, desculpa aí, tá bom? Voltamos com a nossa bancada. Tinha muita gente, assim, no começo, quando eu comecei a gravar, que falava Cris, eu sinto vontade de entrar aí na sua tela, porque parece que eu estou fazendo com você. Então voltamos com a câmera nessa posição. Vamos lá. Eu tenho leite condensado, creme de leite, O nosso produtinho lindo, maravilhoso. É bom em mim ficar falando o nome, porque senão o Google pode não nos pegar. E temos aqui a água e nosso pacotinho de gelatina. A primeira coisa que a gente vem fazer é o seguinte. Ah, gente, lembrando, por entrar a gelatina, vamos começar com tudo em temperatura ambiente. Pra ter uma boa homone... Ih, cara, a palavra não vai sair, não. Homogenização? Isso. Porque, assim, quando você coloca a gelatina num produto gelado, ela pode ficar com aqueles fios, uns glumos, enfim, não fica legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar água. Aqui tem quatro colheres de sopa, mas pode ser cinco. Eu falo por quê pode ser cinco? Porque a minha, essa é uma medida aqui. Então é quatro mesmo. Depende da medida que você tem em casa, pode ser cinco. Vamos pegar a nossa gelatina, colocar aqui. E vamos deixar ela quietinha aqui, paradinha. Claro que a gente vai dar uma misturada, que a gente não é bobo, né? A gente vai deixar ela quietinha aqui durante cinco minutinhos, tá? E a gente já volta, beleza? Só pra ela hidratar. Então, galerinha, enquanto a nossa gelatina tá aqui hidratando, pra depois a gente derreter, eu vou logo cortar a massa. Essa massa é minha, já tem no canal, tá bom? É uma massa de pão de ló de chocolate. É a forma que eu gosto de fazer a massa de pão de ló de chocolate com seis ovos, nessa forma, 30 por 25, tá? Porém, a mesma massa, sendo de baunilha, eu gosto de fazer na outra. O rendimento é diferente, tá? Tá vendo aqui? Vamos ao corte, gente. Tô meio alisada hoje. O corte é o seguinte. Vai depender do corte que você trabalha, da forma que você trabalha. Você também pode fazer com a sua massa de bolo de chocolate, que você achar melhor. Mas, vamos falar dessa. Eu gosto de cortar dois tamanhos. Um tamanho da boca e um tamanho do fundo. E é esse que eu vou fazer aqui, tá bom? Pronto, olha só. Cortei tamanhos da parte de cima. Eu ainda não cortei ao meio, porque dependendo do recheio e do poste que você for usar, você vai ter que ir regulando. Você não precisa usar, igual na maioria dos vídeos eu faço isso. Eu uso metade da parte grande e metade da parte menor. Mas, se o seu recheio é um recheio mais volumoso, tipo esse de hoje, você não precisa usar toda a metade, tá? Você vai diminuir, ok? Agora sim, estou cortando o tamanho do fundo. E agora é só tirar e fazer a mesma coisa. Por enquanto, eu não vou cortar, porque eu vou adaptando e vou olhando, tá bom? Tudo é no olho, gente. Você faz as medidas, mas chega na hora tem que... Depende do pote, depende da sua massa se render ou não. Porque, gente, olha só. Um dos segredinhos do pão de ló é o tamanho dos ovos, tá? Ele tem que estar com o tamanho jumbo, pra ficar um pão de ló bem bonito, fofo e render. Tá? Então, galerinha, a nossa gelatina já está hidratada. Olha só. Só que eu vou tirar aqui o bloco e sair inteirinho, tá vendo? Agora, esse é o momento, vamos colocar no micro-ondas 15 segundos. E aí você vai ver se derreteu tudo, colocar a pontinha no seu dedo. Se estiver morninho ou quente, não pode ferver, tá, gente? Se ferver, ela perde toda a propriedade que faz deixar ficar durinha. E aí eu já volto. Então, galerinha, está pronta aqui a nossa gelatina. Agora eu vou bater no liquidificador. O leite condensado, o creme de leite e o nosso achocolatado. Bati, misturou tudo. Eu vou diminuir a velocidade do liquidificador. E sem a tampa eu vou colocar isso aqui, tá bom? Mas também, se você estiver com medo, sei lá, de cair dentro o pote, hein? Tem gente que tem medo, né, gente? Vocês podem bater, colocar e bater rápido, tá bom? E fechar o liquidificador. Até porque na temperatura ambiente, esse risco de não se misturar é quando está gelado. Quando estão aqui tudo gelado. Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí. Olha só. Bati. E essa aqui é a qualidade. Olha, fica o quê? O creme, tá vendo? Ó, não vou colocar na geladeira, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho. E vou bater agora 150 gramas, ou 150 ml de chantilly, tá bom? Em ponto quase pra firme, beleza? Amores, chantilly já batido. A gente vai colocar aqui dentro. Pode colocar uma colherada. Misturar sem muito frescura. Aí depois a outra já coloca mais delicadamente, tá bom? Nesse caso aqui o bom mesmo eu fui. Deixa eu pegar. Pronto, olha só. Tá vendo? Daqui a pouco ele já começa a ganhar firmeza. Então já volto. Meus amores, vamos fazer a nossa cobertura? Aqui eu tenho chantilly. Meia xícara. Aqui eu tenho duas colheres de leite em pó. Eu uso aquela marca lá famosa. Mas use a que você gostar. E aqui eu tenho uma colher. Gente, é uma colher mesmo de achocolatado. Porque ele é mais doce do que o ovo maltine, tá bom? Simples. A gente vai misturar com o próprio bol da batedeira. Que já tá aqui me esperando. Ele tem que virar tipo um cafezinho com leite, ó. Um leite com achocolatado. Viu? Misturou. Ó. Agora você vai bater. Resultado tá aqui, ó. Tá vendo? E ficou uma delícia, gente. Bom, vamos ao nosso recheio. Na vida é vivendo e aprendendo, né, gente? Ai, escondei aqui as gordurinhas. Vivendo e aprendendo. Eu não vou precisar bater. E também não vou precisar montar ele muito mole. Simplesmente, enquanto eu parei pra dar uma marmaria ali. Parei pra fazer aquilo, parei pra fazer aquilo. E eu não quis deixar. Pra lateral ela gela mais rápido. Ele é mais que essa vasilha, esse bol de aço. Aço, né? Enfim. Então gela muito rápido. Então, a parte lateral começa a ficar mais durinha. O truco é o seguinte. Eu ia pegando ela e trazendo pra dentro. Ó. Olha que linda que tá essa mousse. Olha que linda, tá? Tá trazendo pra dentro. Como eu ainda vou botar tudo aqui em cima. A caldinha e tudo. Eu vou deixar mais um pouquinho lá. E vou montar com uma colher de sorvete. Ou se você não tiver, pode ser aquela colher de pegar feijão mesmo. Claro, né, gente? Bem limpinha. Que não se ria de madeira. Tá bom? Ah, tá. A caldinha já tá aqui, na verdade. Olha. Eu vou usar a mesma caldinha que tem no canal. Que eu use ela pra tudo. Inclusive pros bolos grandes. Só que... Eu fiquei tentada em colocar a chocolatada aqui. Mas não coloque, tá bom? Deixa ela neutra assim mesmo. Que ela fica menos enjoativa. Porque o nosso recheio já é um pouco doce. Tá certo? Eu já volto pra gente montar. Então, meus amores. Eu tô fazendo a nossa montagem. Ela é bem simples. A gente já pega no nosso recheio. Você pode botar aqui no fundo ou o recheio ou a cobertura. No meu caso, eu tenho mais recheio. Então, eu vou colocar um pouquinho do recheio no fundo de todos os potes. Tá vendo? Se você perceber que a sua gelatina, a sua gelatina, a sua mousse tá ficando dura. Antes que você comece a montar o bolo no pote. Você pode tirar um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou fazer isso com todos os potes. Já volto. A gente vai ver a quantidade que a gente quer de massa em cada bolo. Tá? Em cada potinho. Eu vou cortar ao meio. Esse aqui, o pequeno, ao meio. Tá? E vou escolher a parte do fundo. Tá bom? Pra ser o fundo do pote. Tá vendo? A parte mais grossinha. Vou colocando. E a parte de cima aqui. Pra eu saber qual... Pra na hora que eu for colocar a parte maior. E eu lembrar que aqui, por exemplo, vai ser o fundo. E lá vai ser a parte de cima. Só pra ficar pronunciado mesmo. Se você não entendeu, vê mais um vídeo meu aí. Provavelmente eu falei disso em todos os vídeos. Tá bom? Gente, feito isso. Agora a gente vai molhar. Deixei separado assim. Porque eu preciso lembrar que esse de trás é a parte do fundo. Tá? Molhar não tem segredo nenhum. Então eu vou parar o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Porque eu sei que vídeo longo é um saco, né? Eu sei que vocês gostam, mas nem todo mundo. Pronto. Molhado. Agora a gente vai colocar, então, a nossa... Vocês sabem que eu gosto de colocar com bico de confeitar. Bico berlé. Mas nesse caso aqui hoje, vamos colocar desse jeito. Porque ele tá um pouco molinho. Claro que vai ganhar firmeza. A gente coloca. Depois a gente vem com a colher. Ó, vê como é que ele fica? A gente só vai dar uma ajeitadinha aqui. Dar um carinho a mais. Pra ele ficar com a lateral bem bonita. Tá bom? Do jeito que a gente gosta. E aí fica assim, tá vendo? Então, gente. Eu vou fazer isso com todos. Eu sei que eu mostrando dois já ajuda vocês aí em casa. Lembrando, gente. Não entra em pânico, tá? Se por algum motivo você esqueceu na geladeira e ficou um pouco mais durinho, é só você bater. Tá certo? Não tem problema não. Você que é a dona da situação. Pronto. Chegou a parte que eu quero mostrar pra vocês. Aqui eu sei que é fundo. Então eu vou colocar a tampinha, a parte de cima. E aqui eu sei que é a parte de cima. Eu vou colocar a parte de baixo. Beleza? E aí você pode controlar o seu bolo no pote. O seu pão de ló. Olha só. Tá vendo a grossa forma desse pão de ló? Ele é grosso, né? Então, pode ser que você não queira usar tudo. Porque depende. Por exemplo, se esse bolo fosse de brigadeiro, eu nem ia colocar essa quantidade de brigadeiro. Primeiro, porque fica enjoativo, né, gente? Eu gosto que a pessoa compre e volte pra comprar mais. Ó, tá vendo? Não cortei ao meio. Cortei mais fininho um pouco. E aí, é simples. A gente vai colocar com essa parte, a parte de cima do bolo, virado pra baixo. Ai, Cris, o vídeo tá muito longo, tá confuso. Gente, olha só. Tem tantos vídeos aqui no YouTube. Inclusive, meus mesmo. Eu acho que são mais de 50 de bolo no pote. Então, cole lá, dá uma olhadinha. Estude um pouquinho mais a montagem. Eu quero fazer um vídeo pra vocês só de montagem de bolo no pote, tá bom? Olha só que lindo que fica. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. Agora sim, meus amores. Eu vou fazer isso com todos. Vou molhar e a gente só volta pra passar o chantilly e decorar um pouquinho, tá bom? Então, meus amores, como vocês podem ver, eu já comecei, adiantei alguns, tá? Muito simples. Eu coloquei no meu bico serra. Na verdade, é serra e o liso atrás. Serra do lado e liso do outro. E aí, o liso fica desse jeito. O serra fica assim. E aí, eu fiz esse trabalho. Isso aqui, gente, se você tiver muito tempo, tá? Tempo não, carinho e dedicação. Então, esses aqui a gente pode colocar raspinha e tal. Esse aqui já não permite a gente colocar muita coisa pra não perder a beleza do trabalho, tá bom? Ó. Só isso aqui, ó. Pra não sujar a boca do pote, eu paro um pouquinho antes, ó. Mas aí, depois, eu posso vir aqui e dar uma fechada, tá? Ou você pode fazer assim, ó. Tão bonito esse, porque eu fiz filmando, então eu não gosto de vídeo muito longo. Mas dá pra ver alguma coisa aqui, né, gente? Olha aqui, tá? Olha só, feito com mais calma, mais paciência, tá vendo? Só que eu tô com a Alice aqui o tempo todo chamando. Cris, não tenha a maior paciência pra fazer nada que você fez aí. Simplesmente coloca um pouquinho no centro e você espalha. Só pra grudar o que você for colocar depois, tá bom? Ó. Lembrando que pra fazer desse jeitinho aqui que eu fiz trançado, tipo uma rede, uma rede não, tipo um cestozinho, gasta um pouquinho mais. Mas não é muito não, gente. Em vez de vocês baterem meia xícara, vocês batem 3 quartos, tá bom? Agora eu vou pegar ali a nossa decoraçãozinha. Nossa decoração é o seguinte, vou colocar chocolate meio amargo pra dar uma quebrada no doce e pra deixar um pouco mais fino, né? Aqui eu peguei o chocolate, ralei, naquela parte que a gente rala a cenoura. Depois que eu ralei, ele fica um pouco mole, então você leva na geladeira, deixa lá um pouquinho. E pronto, dá uma quebradinha assim, ó. Tá? E simplesmente vai salpicando aqui em cima. Feito isso, a gente vai tampar a etiqueta e gelar. Beijo. Só pra lembrar, que quando eu coloquei serra assim, só vou mostrar pra vocês, tá? Não é pra aparecer, não. É porque nesse caso aqui, eu queria um chantil bem fininho, por isso que eu coloquei nesse negócio. Agora, se for, como eu falei aqui, aí sim, vocês não precisam colocar granulado em cima. Ou se colocar, coloque só um pouquinho onde o desenho continue aparecendo, tá bom? Então, depois, bolito gelado. Agora, olha só como ele fica, gente. Veja bem a situação. Esse é o resultado do nosso bolo, tá vendo? Lindo, incrível, fofo, maravilhoso. Vou mostrar uma cena aí pra vocês verem se foi aprovado aqui em casa esse bolo. Olha isso. Filha recuperada, vocês viram o vídeo. Agora, eu posso pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e conhecerem o nosso trabalho lá no Instagram, tá bom? Eu posto um pouquinho da nossa vida, da nossa correria, tudo lá. E aqui tá Maria Alice. Manda beijinho pra eles, manda. Beijo. Beijo. Ela tá mamorada, né? Porque eu peguei ela lá fora. Então, meus amores, prometo a vocês, prometo a vocês, que eu não mostrei nem um pouco do que eu tenho que mostrar pra vocês ainda, tá bom? Só me dá um tempinho que eu vou voltar com tudo, tá?